A turma do João tem 28 estudantes, 21 deles apanham o autocarro para a escola. Qual é a porcentagem de estudantes da turma do João que apanham o autocarro para a escola? Muito bem, se quiserem para o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto, vejam se conseguem encontrar aqui esta porcentagem e depois fazemos juntos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Vamos utilizar aqui uma técnica que poderemos chamar, talvez, a técnica da reta numérica dupla. Porquê? Temos aqui uma reta numérica. Vamos colocar aqui o zero, vamos colocar aqui o 28. 28 é o número de estudantes da turma, ou seja, o número total de estudantes. Agora vamos colocar aqui outra reta, aqui paralela, que representa as porcentagens. Zero estudantes é 0%, 28, bom, 28 representa o total, ou seja, representa 100% dos estudantes. Então, nós agora sabemos que 21 deles apanham o autocarro para a escola. Então, vamos representar aqui, 21 deve ser mais ou menos por aqui, então, 21 deles apanham o autocarro para a escola e nós queremos saber, queremos tentar perceber, a que porcentagem é que isto corresponde. Bom, este 21 há de ser uma certa fração dos 28, ou seja, se nós fizermos 21 a dividir por 28, esta é a fração de estudantes que apanham o autocarro para a escola e observamos que tanto o 21 como o 28 são divisíveis por 7. 21 a dividir por 7 dá 3, portanto, estamos a dividir o numerador e também o denominador por 7. 28 a dividir por 7 vai dar 4. Então, 21, 28 avos é a mesma coisa, é uma fração equivalente a 3 quartos. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que 21 são 3 quartos de 28, ou seja, se nós dividirmos aqui todo este intervalo de 0 a 28 em 4 partes, temos aqui 1, 2, 3, 4, então, 21, 28 avos vai ser 3 quartos, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Então, se 21 são 3 quartos de 28, esta porcentagem aqui há de ser 3 quartos aqui destes 100%. Nós vamos dividir também aqui isto em quartos, temos aqui isto dividido em quartos. Então, 1 quarto de 100% são 25%, 2 quartos são 50% e, finalmente, 3 quartos são 75%. Então, quer dizer que 75% dos estudantes apanham o autocarro para a escola.